Olha só, sabe que o programa Cidade Viva percorre a cidade, a gente recebe os nossos convidados no estúdio, mas hoje eu resolvi dar uma volta e vir para uma importantíssima marca, um nome que faz parte da sua vida, que é o SEMAI, eu estou sendo recepcionado aqui pelo Koshi, querido Koshi, que é o Francisco, que está à frente desse Boeing, que é o SEMAI, muito respeitado, uma das poucas cidades, você me corrija se eu estiver errado, mas uma das poucas cidades que tem o seu próprio sistema de tratamento municipal, e isso representa muito aqui para nós, mojianos, porque a gente vê, por exemplo, tantas cidades do estado de São Paulo, é a Sabesp, 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 muito legal, mas aqui é o SEMAI. É o SEMAI, é diferenciado. Obrigado de receber a gente, para a gente atualizar o Mojiano e a Mojiana sobre como anda o SEMAI. Bom, em primeiro lugar eu quero agradecer essa oportunidade mesmo, primeiro de te rever, e a gente se falar um pouco a respeito daquilo que a gente vem fazendo. Realmente aqui em termos do SEMAI, em primeiro lugar, a gente fica muito contente de saber o que nós encontramos de estrutura aqui. Então o SEMAI, ele não aconteceu agora, ele vem acontecendo. Aliás, olha, eu vejo uma placa aqui, 1928, 1951, as fases do SEMAI, é um patrimônio de Mojia. E ele como uma autarquia constituída, já tem aí seus 57 anos, como o SEMAI, como uma autarquia. Mas todos os acontecimentos já vinham, de governo e tal. É o que a gente comenta, nós estamos num período onde a gente tem que supervalorizar aquele produto que nós trabalhamos, que é a água. Olha como, hein? A água é vida. A água é vida. A gente tem um relato aqui, por exemplo, de quando a água de Mojia ainda vinha da serra. Serra do Itapeti. Eu bebi muita água de lá, né? Da serra do Itapeti. Mas vinha o... Vinha mesmo, as nascentes, tinha todo o sistema já aplicado, tudo. Óbvio, um sistema da época, né? Cidade pequenininha. Pequena. E outra coisa, o volume de lá, ele dava, assim, com certeza... Dava conta. Conta. Aí depois, na evolução, né? A gente percebeu que teria que ter algum outro sistema que eles mesmos, governos anteriores, foram aí trabalhando e assim fazendo, né? E aí, desde então, me parece que, se não me engano, da década de 50, Rio Tietê. Ah, sim. E até hoje, a água que chega na casa do Mojiano, passando por todo o tratamento, mas ainda é o Rio Tietê. É o Rio Tietê. Aí a gente depois, vamos lá, a gente, o SEMAI em si, né? Ele tem as suas normas, como a gente começou dizendo que a água é o elemento, mais um dos elementos importantes da nossa vida. Todo ser humano vivente, todo ser vivente, vamos dizer, sem água, né? Ele não vive. Então, começaram a ter o quê? As regulamentações dessa estrutura. Eu vou falar por mim. Muitas vezes a gente ouvia falar assim, a fonte da juventude. Olha, eu vou tomar um banho, assim, nas termas de Ibirá, nas termas aqui de Caxambu e tal. Caxambu, águas medicinais. Águas medicinais. Então, assim, esse daí já era um apelo de reconhecimento do que a água faz para o ser humano. Só que ainda a gente ouve falar, e elas existem, mas uma regulamentação mais séria, né? Foi baseado no quê? No estudo de volume. A gente, nós sabemos que de toda a quantidade da água existente, a água doce, nós vamos ter 2,5%, né? Aproximadamente, é que a gente possa usufruir com água doce. As demais porcentagens, tranquilamente, são água salgada. E desses 2,5% aí, é ínfimo. 1% vem naquilo que a gente falou, que é do rio que a gente tem condições de captar. 1% ou do 2,5? 1% ou do 2,5? Tá. Então, olha só, quando você abre a torneira na sua casa e você tem uma água potável, tratada, de qualidade... Tem que valorizar. Tem que valorizar. Tem que valorizar. Tem que valorizar na economia, né? Tem que valorizar, porque isso daí é onde o Mogi das Cruzes, ela está no top. Primeiro, na parte saudável da água. A água que vai para os murgianos é uma água super qualificada. Existem as normas e nós estamos dentro das normas, perfeito? Do Ministério da Saúde. Só que, além disso, o que ocorre? Nós nos especializamos em determinados elementos químicos, como o dióxido de cloro, por exemplo, que a Ambev, isso é bom, em 2022, veio a Mogi das Cruzes conhecer como que a gente conseguiu essa excelência de água no sentido, principalmente, do dióxido de cloro. A Ambev, por quê? O produto, a mão de, não sei o, o elemento principal dele é a água. Então, ele veio num local onde existe uma excelência de água. Para complementar, isso é muito importante para o Mogiano, o Daê de Rio Claro, que é um setor também de água, de Rio Claro, também veio aqui, olha, a técnica de vocês. O que vocês estão fazendo aí na água? Está muito boa a água de vocês. Queremos conhecer, queremos saber como é a técnica. Justamente. Então, a gente fica, isso daí pouco se explora. Então, Mogi, a parte técnica, os diretores, toda a equipe daqui, preza pela qualidade. É o que mais a gente vem fazendo. E investindo. Investindo nos reservatórios, investindo em ter, assim, condições bem melhores para o futuro. Ó, nós estamos aqui no SEMAI, que todo mundo conhece, quem é Mogiano, né? Está subindo aqui a subidinha da rua. O Otto Unger. O Otto Unger, olha, quase... 450. É, é o SEMAI aqui. E estou conversando com o Cocho, que é o diretor da autarquia. Daqui a pouco você vai falar de investimentos e a gente vai conhecer um laboratório aí. Mas eu quero dar uma volta. Você pode dar uma volta com você? Puxa a vida, maior prazer. Vamos lá. Vamos lá. Agora aqui no laboratório, né, Cochi? Isso aí. Você não costuma ver muito aqui, não? Porque você tem muito problema também pra resolver. Mas você vem dar uma olhada sempre aqui? Não, não. A gente sempre vem olhar aí os resultados com o Ivan. Ele prepara tudo, dá os resultados pra nós. Tudo bem, Ivan? Faz todas as coletas. Tudo bom, Ivan? Esse é o... Prazer. Tudo bem? Tudo ótimo. O que toma conta e é responsável aqui pelo setor. Que responsabilidade, hein? Muito grande. Muito grande. Ó, Mogianos e Mogianas, hein? Qualquer problema eu tenho que falar com o Ivan aqui. No laboratório, gente. É isso aí. Brincadeiras à parte. É isso aí. Aqui acontece medições todo santo dia. Isso, exatamente. É medição que você vai... Isso, análise. Análise, né? Exatamente. Então, o que você pode mostrar pra gente? Isso. Esse laboratório, ele funciona como um controle de qualidade da água, tanto da estação aqui central, quanto de todo o município de Mogi das Cruzes, através das coletas que a gente realiza diariamente. O que a gente tá fazendo agora é uma análise de cloro. Então, cloro é um alimento químico essencial, né? Pra desinfecção da água distribuída, né? Pra prevenção de possíveis contaminações bacterianas na água. E eu vou fazer uma demonstração pra vocês agora da análise de cloro, que a gente realiza a cada duas horas aqui na nossa estação. Por exemplo, vem uma água de algum bairro, é isso? Vem uma água de algum bairro, ou da própria estação, por exemplo. Aqui eu vou fazer uma coleta de água aqui. Então, cada ponto desse de coleta representa aqui uma etapa do tratamento de água. Desde a chegada da água bonita aqui, até a decantação, a circulação, e a saída da água clarificada. Então, nessa água já tem cloro, livre e residual, que é pra fazer essa proteção de micro... pra matar os micro-organismos da água. Quer dizer, essa aqui já é a água que vai pra... Final. É água final. Água final. Tá, final. E aqui você tem... Isso, aí aqui a gente vai colher uma líquida de 10 ml dessa amostra, colocar aí uma cubeta específica para o equipamento, que é o espectro fotômetro. A gente faz uso de um reagente que faz a identificação desse cloro residual, porque a gente não pode dosar nenhuma quantidade muito elevada desse produto, nenhuma quantidade muito pequena. Então, existe pela legislação vigente um máximo e um mínimo dessa dosagem. Então, aqui a gente zera o equipamento, né? Tem todo um procedimento que a gente segue, pra identificar água sem cor, e depois a gente vai adicionar o reagente, e aí ele vai criar essa tonalidade rosa. Quanto mais concentrada essa tonalidade, maior é a concentração de cloro na água final. Então, a gente aguarda uns minutinhos e aí a gente já consegue fazer a leitura. Qual a proporção permitida ou recomendada para que a água consiga ser livre de problemas para o ser humano, mas que ela também não exceda o veneno, o veneno não. O efeito, né? O efeito do cloro. Isso. Esse equilíbrio, né? Que agrede... É, esse equilíbrio é o que sempre aqui no laboratório buscou e atingiu os altos milídeos assim de equilíbrio. Aí, Ivan, explica. É, segundo a portaria do Ministério da Saúde, que é a que a gente segue, né? Então, a recomendação é de 0,2 miligramas por litro até 5 miligramas por litro. Então, hoje, a estação está saindo com 2,84 miligramas por litro, mais ou menos ali na média, né? É uma média... Isso. A gente dosa uma quantidade um pouquinho maior aqui na estação, justamente para garantir esse mínimo de 0,2 na ponta de rede, né? Então, como o município é bem grande, a água que sai daqui percorre vários quilômetros até chegar na casa do contribuente e a gente tem que garantir que chegue pelo menos 0,2 miligramas por litro. Entendi. E esse acompanhamento é feito através de coletas diárias, que a gente realiza, faz a coleta, traz para o laboratório e faz essa verificação e acompanhamento. Caso necessário, a gente faz o aumento da dosagem de cor aqui ou a redução. Então, isso é um acompanhamento diário aqui da estação. Agora, você como um cientista também pode recomendar, quer dizer, você entrega a água de acordo com o ministério, vai bem o serviço, está funcionando, mas é claro que a pessoa pode, até deve ter um filtro na casa dela. Um filtro, por exemplo, de qualquer empresa, né? Aí, do mercado, aliás, vou mandar um grande abraço para o nosso amigo da Aquatec, por exemplo, né? Ele pode ter, vai ter uma água ainda melhor. Com certeza. O cloro, nessa concentração baixa, ele não é prejudicial à saúde. Mas, é recomendado ter um filtro para consumo, principalmente para tirar algumas partículas sólidas, que ficam, por exemplo, na caixa d'água. Então, dependendo do tempo que você fez a limpeza, que o recomendado é fazer a cada seis meses uma limpeza na caixa d'água, mas, muitas vezes, a pessoa acaba esquecendo, né? Então, às vezes, fica alguns particulados de sujeiras na própria caixa d'água da pessoa e você vai consumir e aí você acaba ingerindo essas partículas. Então, é recomendado ter um filtro para retenção dessas partículas maiores. Entendi. Mas, tá aí, ó. Tá aqui o número 2,84 miligramas por litro. Miligramas por litro. Tudo ok. Se tiver uma vistoria aí da órgão regulatória, vai... A qualquer momento. Vai estar tudo bem. E o importante é que não é só aqui. Você vê, tá jorrando água ali. Então, quer dizer, é uma situação constante. Quer dizer, você vem, faz e tá batendo. Entendeu? Então, é que nem o Ivan comentou. Aí, já chegou no final, né? E aí, quando a gente detecta que tá caindo muito, aumentando muito, a gente faz a regulagem da dosagem do gás corte que a gente utiliza aqui na estação. Na estação. Isso. A cada duas horas, a gente realiza essa análise na bancada, mas a gente tem processos, analisadores de processo, que ficam 24 horas fazendo essa análise. Para a gente, para o operador, isso, aí o operador acessa o laboratório, olha como que tá as análises, como que são as análises e faz a regulagem da estação. Então, são esses equipamentos aqui, ó. Que ficam... Isso, ficam... Dioturnamente. Isso. Vou levar água, a água passa por esse sistema aqui, passa por uns eletrodos e aí ele registra as informações em tela e o operador, a qualquer momento, ele pode vir aqui e observar o valor, se tá alto, se tá baixo e fazer a regulagem. Quer dizer, esse que você fez manual aqui, essas máquinas ficam fazendo 24 horas. Isso, 24 horas. É basicamente o mesmo, o mesmo análise. É. Legal. Aqui é para dar uma segurança maior para a operação, porque nesse período de duas horas que a gente faz a análise, pode acontecer variações. E essas variações... Pega o intervalo. Isso. Pega os intervalos. São detectadas pelos equipamentos online, isso que ajuda bastante a operação. Isso, sim. Olha... Então, a segurança aqui é total. Sim. Eu quero agradecer o Cochi, que é o diretor aqui do SEMAI. O Ivan aqui, que fica... É o coordenador aqui do laboratório. Focado, né? É isso aí. E poder dizer para você, Mojano, que se você quiser, você pode visitar o SEMAI. Eu tenho certeza que eles estão de portas abertas. Perfeito, perfeito. Para trazer a tua escola. Tem um programa, inclusive, que traz as crianças para... Tem, tem. Não é? É. Ele está sendo reestruturado, mas existe. Isso daí a gente tem debatido muito. É super interessante. Prazer o município para dentro do SEMAI. Justamente. E o trabalho junto com as crianças dá um resultado muito grande. Legal. Então, já desde o início. Tá bom. Obrigado. Imagina. Recebeu o CIDEN e vindo. Eu agradeço. Agradeço mesmo. Posso fazer um apelo? Pode. Olha, eu queria que vocês viram como é grande o trabalho aqui dentro do SEMAI. E a gente preza sempre pelo melhor. Essas inovações é para o munícipe. Mas é um apelo. Eu sei que, às vezes, tem pessoas que têm dificuldade na sua residência. Mas aqueles que ainda não providenciaram a caixa d'água em casa. Isso daí é um bem comum para cada família. Por quê? Porque cada pessoa consome 200 litros de água. Então, uma família, ela teria que ter sua caixinha d'água lá, tendo o número de pessoas sabendo que cada uma tem esse consumo. Tem momentos que nós precisamos, por exemplo, fazer lavagem de filtros. Tem momentos que nós, por causa das intempédias do tempo, o rio, chuva, aquela coisa toda, tem que segurar ali a dosagem, ou melhor, a pressão de água para o seu lar. E você tem o seu reservatório. Nós, como mojano, nós estamos aí providenciando muitos reservatórios. Estamos evoluindo nisso. Mas na sua casa é direto. Então, por favor, é um apelo que a gente faz para o seu bem, para a sua família. Estamos à disposição. O nosso número é o 115. 115. Ligou 115, cai aqui no SEMAI. Parabéns. Obrigado, viu? Obrigado. Obrigado. Obrigado.